Música Estamos de volta com mais um rolê de Kirby Dream Land 3 Vamos estar enfrentando a segunda fase do quinto O último mundo E... Caceta... Mano, isso é uma escada rolante de neve Ai meu Deus, eu achei que eu ia morrer muito Eu não vou confiar mais nesse porra não Tem esse porra de javali correndo na minha frente Como é que eu vou confiar nisso? Tá achando que eu sou atário? Olha só esses bichos, cara Ah! Com todo respeito Tô sentindo que eu vou perder Meu passarinho e meu poder Caralho, não, não Não é simplesmente o cenário andando É... Uma avalanche, velho Ai, caceta Eu perdi O passarinho e o poder Ai meu coração Eu não Eu não sabia disso Se você congelar o bicho Você pode chutar ele Ai, caceta Não, não Não, não 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 Eu não entro nesse buraco! Que dash foi esse que você deu? Ah, errei muito time! Errei novamente muito time! Eu vou por cima, foda-se! Não! Não! Essas falhas são difíceis! Na verdade, não existe para mim um parâmetro difícil em Kirby Porque eu sou ruim Eu sei que eu sou ruim Eu sei que eu sou bem ruim Pô bicho, cola em mim Então, tipo, não tem como falar Ah, nossa, muito difícil Não, eu sou ruim Ah, eu posso... Babaca! Eu posso pegar as coisas sem pegar as coisas Eu perdi um poder! Eu perdi um poder! Eu perdi um poder! Eu perdi um poder! Tô bom! Eu perdi um poder! O que? Eu perdi agora? Eu perdi um poder! para 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 eu tive que largar meu passarinho eu não sei se eu tô continuar eu morri era que que eu tava né então se você apertar duas vezes para o lado você corre nessa parte é bem útil correr a caceta eu consegui cara somos que porra que doideira assamos né que doideira é não consegui nada e é isso aí vou finalizar o episódio por aqui até o próximo episódio é nóis oi 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 oi